Hoje nós vamos mostrar pra vocês um camping diferente, ó Totalmente diferente, gente Tá vendo esse carro aí totalmente customizado? Red Bull? Sabe o que é isso daí? É uma acomodação, é uma das acomodações aqui do camping Vou deixar na descrição, vou deixar no vídeo também O telefone de contato, o WhatsApp pra vocês entrarem em contato Saber valor, saber como funciona E isso é só um modelo, tem vários outros, gente Vários e nós vamos mostrar tudo pra vocês agora Bora lá? Bora conhecer? Galera, originalmente esse espaço aqui foi montado pra shows e eventos Tanto é que tem aqui, ó, um palco, né? Onde nós estamos acampados aqui na frente Esse é o espaço, ó Então aqui já aconteceu música, MPB, Jazz Ou seja, vários tipos de eventos Onde a pessoa vem curtir aqui o som Tem as hospedagens lá que nós vamos mostrar pra vocês agora Gostou ali do espaço? Muito, muito Inclusive tem um banheiro que eles deixaram pertinho do palco aqui Perto do palco tem um banheiro Um feminino e um masculino, né, meu amor? Exatamente, nós estamos aqui, ó, provisoriamente, porque eles estão montando ainda a estrutura pra motorhome Frederico? Ah, achou algum bichinho Então aqui, ó, o nome do espaço é Arteco Camp, ó E esse daqui é o espaço que nós vamos mostrar pra vocês primeiro, ó Esse daqui é o safari É uma caminhonete, né, que eles transformaram em acomodação Vamos ver se tá aberto pra mostrar pra vocês Olha o estilo disso daqui, galera Muito show Olha isso, gente Muito, muito legal Vê se tá aberto, Duri Eu acho que tá Tá Puxa aí Tchan, 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 tchan Aqui, galera, ó Olha isso E um detalhe, ó Olha o detalhe aqui, ó Você fala que é quente, né? Mas, ó Todos eles são climatizados, ó É Aqui tá arrumadinho Porque não tem ninguém ocupando, né? Sim Então olha o show que é Diferente de tudo que a gente já viu E outro, o carro também é bem conservado, assim, pra... Aqui tem um tanque de guerra, ó Esse tanque aqui, na verdade Ele foi construído Então ele tem os serralheiros que trabalharam aqui, né? Na verdade foi toda a comunidade da cidade que foi Eles trouxeram pra cá Deram um curso pra poder desenvolver o projeto Não só esse, como de todo o espaço Esse daqui é um tanque de guerra Que, na verdade, foi feito uma réplica, na verdade, né? Abre aí, Dri E esse daqui, detalhe Tem duas portas Tem essa lateral e tem uma lá Tem uma no fundo também? Aqui, ó Aqui, galera Na verdade, como eu disse pra vocês Ele foi construído, né? Ó, aqui tem uma sala de... Eu vou abrir o outro lado De descanso Abre lá, Dri Olha isso daqui, ó Aqui, a casa de máquinas Digamos assim Uma simulação, na verdade Olha Olha, olha a outra porta ali, ó Olha Aqui É uma salinha, né, meu amor? É, aqui tem uma simulação Pegaram Os controles de outros carros, ó E colocaram aqui, ó Pra ficar o mais parecido possível, né? Com o tanque de guerra E aqui, um quarto, ó Aí, ó Climatizado também Aí, ó O ar-condicionado Tá ligado E climatizado E o pederico quer entrar, né, mamãe? A mãe da cama, ó É king size Essa daqui, ó Força, vem Pula Tem outros carros Um Mais bonito que o outro Um mais diferente que os outros Vamos mostrar pra vocês lá, ó Deixa eu fechar a porta aqui Ó Todo esse espaço aqui Área de descanso, ó Aqui tem redário Tem as mesas Tem tomada O wi-fi deles pega aqui Aqui tem o equipamento, ó Equipamento de ginástica Pra quem gosta de fazer ginástica As esteiras Aí, ó Tudo Muito bem organizado Aqui tem esse ônibus aqui Esse daí Vamos ver se tem Olha o tamanho desse ônibus, galera Ele é muito lindo, gente Aquele lá já já a gente mostra pra vocês Aquele lá ele tem uma Como que fala? É um motorhome, bem dizer, né E tem aquela varanda lá, ó Olha aqui, meu amor Dá pra acender isso daqui Sim Fica iluminado Federico, você não vai subir, não Apesar que pode subir também Não tem problema Ai, é alta É limpinho, é bonzinho Só não sei se ele consegue Olha isso, gente Olha Olha, galera Que gracinha Que gracinha, ó Rosinha em cima Da cor da Dri Ó Tem duas camas de solteiro, né Aqui tem a parte da privada Esse daqui tem o banheiro, ó Esse daqui tem o banheiro Tem banho também, será? Acho que tem, né Tem, é separado Aqui é o banho Ó, aqui é o banho Aqui é o banho E aqui, gente Tchan, 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 tchan Olha esse quarto Ai, que fresquinho Tá ligado lá Olha Quanto armário pra acomodar as coisas, olha Muitos E essa camona Muita show Aqui tem espelho Olha o teto É É um vidro, na verdade É uma canga, mas também Se não me engano, é que não sai É, essa é Ar-condicionado, ou seja Tudo refrigerado Mesmo a gente estando no litoral, né A gente tem Olha, essa daqui, ó Duas Uma cama de casal E duas camas de solteiro E esse daqui é o ônibus, ó Aí, ali Aqui o tanque de guerra A traseira dele, ó Olha a roda Tudo feito aqui, viu, galera Tudo construído aqui, ó E apresentamos agora O Red Bull Dá uma olhadinha nesse daqui, galera É que era uma van, ó Que também foi Peraí que eu já mostro a traseira pra vocês Muito show Deixa eu abrir aqui Peraí que pôr pra você Ó Aqui, ó Também É um quarto climatizado Esse daqui tem uma cama de casal Aí, ó Um espelhinho Uma mesinha Esse é sem banheiro Esse é sem banheiro Porque é menor, né É Aqui tem a cabine Tem essa opção aqui, né E essa aqui Se você quiser baixar também É, blackout, né Pra ficar bem escurinho Bem escurinho Bem aconchegante É isso daí Dá uma olhadinha ele por fora O que foi feito aqui, galera Olha esse carro aqui O que eles fizeram Customizado, né Esse daqui E os outros carros Que eu mostrei pra vocês Nenhum deles anda Mas tem um lá na frente Que anda Que é só de bola Lá tem o chifre E aqui tem o rabo, ó É Aqui o rabo, ó Olha isso daqui, ó Todos esses equipamentos Que vocês estão vendo Foram feitos Aqui Na fazenda Na verdade Foi feito uma É Um curso, né Pra comunidade local Eles vieram Aprenderam Na prática Fazendo isso daqui, ó Então muitos Já estão em empresas Trabalhando Isso aí Olha o corrente Olha o tamanho da roda Aqui, ó Rock show Ao longo do acampamento Tem essas tendas aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vamos ver se dá pra mostrar Abre lá, Adri Ver se abre o zíper lá ali Ó Essas tendas aqui, ó Também Também com cama Aqui é Ventiladora Tem essas tendas também Várias tendas pra vocês Cama com pallet Cama feita com pallet Tem uma, duas, três Esse daqui, quatro É isso Esse daqui é o javali, galera Olha os dentões dele Olha os dentes dele Diferente essa roda, né Diferente Rodado duplo, ó Aí, ó Que bacana Vamos ver lá dentro Bora, tô curiosa Pra ver lá dentro Tchan, 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 tchan Como que abre aqui? Você puxa? De correr Não é De correr Esse daqui, ó É um que Tem pessoas ocupando, né Então tá a mala aqui, ó Climatizado também Aqui, ó É um quadradão, né Uma caixa, como ele falou É Esse daqui é mais largo Nossa Muito top Feliz Ele já quer subir na cama Aí que show, galera Algo diferente Realmente é algo Que eu nunca tinha visto Né Eu já vi roda quadrada Em alguns campings, né A gente vê roda quadrada Em alguns campings Mas não dessa maneira Que aqui É feito uma customização Dos veículos, né E servir Como hospedagem Aqui tem a área de fogueira, ó Essa parte aqui O pessoal se reúne Pra fazer uma fogueira Já foi feita uma fogueira Aqui, só que choveu Acabou apagando A gente não conseguiu Curtir Tem esse Fusca Kombi Fuscombi Olha a linha nisso Fuscombi Peraí que a gente já mostra ele Vamos lá na ambulância primeiro Já mostra ele aqui Pra você Que também é acomodação Esse daqui também, ó Acomodação Abre ladre Ambulância É uma ambulância Customizada também, ó Também Climatizado, ó Com ar-condicionado Ali ou ali E o Frederico Acompanhando Aí, ó Tem uma gaiola Na frente, ó É, uma mistura De gaiola Com Sei lá Trator Aqui, cajueiro, ó Cajueiro gigante Ali na frente Essa parte aqui Tudo lindo, galera A praia pertinho O mangue é pertinho Tá entre Pipa E Bahia Formosa Se você quer agitação Se você quer agitação Você vai pra pipa Se você quer Tranquilidade Você vem pra cá, ó É um camping Dentro de uma fazenda Uma área Particular Na verdade Aqui, ó Esse daqui, ó Esse daqui Ele anda Esse daqui Realmente funciona E de vez em quando Eles saem pra exposição, né Deixa eu dar uma olhada Mostrar pra vocês Os detalhes, ó Aqui é diferente, né, meu amor? É Se deram uma modificada, ó Toda estilizada É, toda Tamanho da roda Daqui é pra andar Nas dunas, viu? Por isso que esse rodão aí Olha o rodão ali Estepe da Parte da Kombi Que também é rodão, ó Aqui, ó Acoplado ali, ó Vamos ver aí dentro Abre aí pra nós Olha aí Que graça Esse daqui Ele não Ainda não tem Ar-condicionado Mas eles estão Pra instalar Aqui tem o ventilador É isso daí, ó Aí essa Kombi aqui E na verdade, galera Essa Kombi aqui Vai pra exposição E fica aqui Pra acomodações Também Olha que ar Com certeza Olha Então o que que acontece Esse daqui Esses carros Que vocês viram Tem mais Que eu vou mostrar pra vocês Eles estão trazendo Mais carros pra cá Inclusive um avião Que vai servir De acomodação também Cadê o Frederico? Aqui Aqui tem o banho Espaço pra banho Esse é pra banho Será que não tem ninguém? Não? Não Não tem ninguém Dá pra mostrar Aqui é ducha Esse é o feminino Aqui é tudo ducha Esse daqui é o feminino Frederico Vai daí, Frederico Tem, mamãe E esse daqui é o masculino Deixa eu ver se não tem ninguém Tem alguém aí? Não tem ninguém Na verdade é igual ou parecida? Então é assim Se você está acomodado na Kombi Nos outros carros Que não tem banho Você tem aqui E tem os banheiros Que estão espalhados, né? E esse daqui é o ônibus Com varanda, galera A Adri já está acomodada ali, ó Ali Né, Adri? Nossa, meu amor Quero um desse Ah, quero Também quero Ah, um desse pra mim Também quero Imagina a gente andar Né? Com essa varanda assim Olha uma ideia boa Pra motorhome Pra quem está construindo Um ônibus, galera De motorhome, ó Esse daqui onde eu estou É parte do ônibus É o fundo do ônibus É que foi transformado Numa varanda, ó Não precisa nem de toldo Não precisa nem do toldo Porque tem o problema De abrir o toldo, né? É Olha E aqui, ó Ah, deixa eu mostrar pra ele Vai lá Eu já vi ele Olha Aqui Ó, duas camas de solteiro Que fica uma de casal Que na verdade você juntando Você tem uma cama de casal É, aí tem os armários ali atrás Aqui, né? A porta aí Pode abrir Aqui, aí temos o A privada, né? Esse daqui também tem o banheiro Sim E o Federico já está distilando aqui dentro E esse daqui é o banho Esse é pra banho Esse daqui é o banho Olha o chuveirão Olha o chuveirão Então, a ideia bacana pra motorhome aqui Eu nunca tinha pensado nisso Não sei vocês Mas, ó Ali tem o espaço que você monta o motorhome E parte dele você deixa pra fazer uma varanda E aqui é a cozinha, galera Uma cozinha completa Ó, tem micro-ondas Tem tudo que é preciso aqui, ó Tem garrafa térmica Tem tapeteira Tem chapeira Tem liquidificador E várias geladeiras Várias geladeiras Aqui fogões, né? Aqui fogão Fogão Na verdade, conforme eu falei pra vocês Você tem acomodação, né? Tem alguns que tem banheiro Outros não Aqueles que não tem banheiro Você usa o banheiro Que é comum do espaço, né? E pra todos Tem a cozinha aqui Que é livre Pra as pessoas usarem Então tem geladeira Tem a Dri de novo aqui, ó Tem o Frederico aqui E aqui esse espaço Que você pode trazer Sua comida Fazer aqui Guardar na geladeira É isso Galera, falar agora com o Alan O Alan foi a pessoa Que nos convidou pra vir aqui Pra conhecer esse espaço Ele é a pessoa que é responsável Hoje Pelo Arteco Camp Aqui tá o Alan Alan, em primeiro lugar Obrigado pela oportunidade De conhecer o espaço aqui Muito bonito Muito diferente Tenho certeza que É só sucesso Porque ele falou pra gente O seguinte Que até então Isso daqui Era um espaço Pra eventos E aos poucos Ele tá abrindo Eles estão abrindo Pra receber pessoas Nas acomodações E futuramente Ele já tá pensando Na ideia de estruturar Pra motorhome Então gostaria que o Alan Contasse um pouquinho Da história Do espaço aqui pra gente Bom, primeiramente Nós que agradecemos A presença de vocês Eu acho que A experiência de vocês É enriquecedor Pro projeto São sempre bem-vindos Quando nós vamos falar Do Arteco Camp Eu sempre costumo dizer Que são diversos fatores Que são relevantes Se nós começarmos Então pelos veículos Vocês vão perceber Que todos são veículos Que foram tirados De ferro velho E o mais interessante Dentro do projeto Foi que nós conseguimos Envolver a população local Então pessoas que não tinham Experiência com pintura Com solda Até mesmo com a parte De marcenaria Foram as pessoas Que construíram os motorhomes É claro que é um projeto Internacional Onde envolveu muitas pessoas Mas o que mais me cativa Dentro deste projeto Do Arteco Camp Que nós conseguimos Fazer uma seleção E as pessoas locais Que criaram os projetos Nosso objetivo aqui É ser uma plataforma De entretenimento Onde as pessoas possam curtir Desfrutar do Arteco Camp Com hospedagem Com os eventos Que possam perceber Como é importante Integrar tudo isso Que vocês estão vendo Aí nos vídeos Inserido no meio Da natureza Então se Vocês em algum momento Tiverem a experiência E tiverem sorte Vocês vão encontrar Aqui vão encontrar Cobras Vão encontrar Tatu Vão encontrar As raposas Vocês vão encontrar Diversos animais Que eles acabam Interagindo com nós Aqui no Arteco Camp Beleza E fala pra gente A respeito do Futuro projeto Futura instalação Pra receber Motorhome Qual a ideia Hoje Nós temos Do outro lado Desse cajueiro Nós temos já Uma estrutura Que está com Os pontos de energia Puxados Já com os postes Então eu acredito Que num prazo Bem curto Nós já vamos Estar com a estrutura Pra receber Os viajantes O pessoal De motorhome Que pra nós É enriquecedor Pela experiência Que trazem Principalmente O que me impressionou É com a parte De conscientização Ambiental O cuidado Com o lixo E isso nos agrada Muito Então nós vamos Criar um espaço Bem bacana Pra receber A galera Que viaja Que pega a estrada Beleza Alan Muito obrigado Mais uma vez Por nos ceder Nos dar a experiência De conhecer o espaço Aqui Dar o espaço Pra gente ficar Por esse período Que pra nós Foi também Enriquecedor De não só conhecer A estrutura Que vocês têm Mas também Passar aqui Momentos De tranquilidade É isso que a gente busca Aqui pra quem Igual eu falei Se você quer Se a pessoa está vindo Buscando agitação Tem pita Quer paz E tranquilidade Vem pra cá É Nós sempre É algo que O idealizador Do projeto Sempre deixa Muito claro Pra nós Nós queremos Que as pessoas Venham pra cá E desfrute De um ambiente Diferenciado Inserido na natureza Mas com tranquilidade E isso nós vamos Preservar Legal Alan Obrigado Obrigado mais uma vez Valeu Tchau I know you get stronger Don't sugar, sugar, when you get old and old Don't sugar, sugar, when you get old and old